E como é a questão das parcerias? A parceria, todas as músicas são compostas pelos dois? Tem, a maior parte, metade das canções... A gente colocou oito músicas que estão disponíveis no site www.pocavogal.com.br Download gratuito e tal. E dessas quatro são parcerias, duas, três eu fiz sozinho, uma o Duca fez sozinho, mas o espírito todo é de parcerias, as mesmas músicas que eu fiz sozinho, eu já fiz elas com o projeto em mente e sabendo onde a gente poderia atuar mais legal. Legal, a estreia é no dia 17, que é sexta-feira, no Teatro do Bourbon. E aqui vocês estão, quer dizer, já é um projeto intimista, mas aqui está mais intimista ainda, né? Na verdade, a gente está usando mais equipamentos, assim, eu estou tocando um bombo legueiro, né? Com um pé, no outro pé, está tocando pandeiro. Humberto está tocando pedalboard, que comanda baixo e cordas e outras coisas, assim. E também ele faz viola caipira, violão de nalho, violão de aço e gaita de boca. Dois homens banhos, é uma big deal, né? Porque um homem banho... É um show bom para quem está afim de ver a gente tomar tombo. Pode fazer uma aposta, eu acho que ele vai cair na segunda música, eu acho que ele vai se ferrar na terceira. E aí, então, dia 17, Teatro do Bourbon, 9 da noite? É, é isso. E aí depois a gente vai onde a nossa música nos chamar, a gente tem, assim, pelo menos um ano de estrada, acho que com pouca vogal. E tu já tinha dito que tu ia dar um tempo dos engenheiros, né? E o cidadão, como é que fica nessa... É, o cidadão também agora está parado, né? E aí a gente, acho que foi também uma coisa que coincidiu também, né? E a gente está unindo essas forças aí para fazer isso que, voltando a frisar, assim, que é uma coisa que está motivando muito a gente também. Até por isso que ele estava falando ali dos tombos, né? Acho que é um terreno que a gente... Poder errar de novo, assim, talvez. É, um terreno que a gente não sabe direito como pisar e está se divertindo muito nele, né? Então isso é o mais importante, eu acho. Legal, muito obrigado, gente, pela participação. A gente adorou tê-los aí. Foi um prazer. E que tema vocês tocam agora para a gente? Ah, pô, a gente vai tocar, então. Essa que a gente fez junto está no set, que é um superdisco cidadão aí e chama a Força do Silêncio. Vamos lá. Pra que tanta inteligência? Por que tanta emoção? Qualquer coisa em excesso faz sucesso, meu irmão. Quanta gente, com certeza, tanta gente sem noção Em excesso até fracasso faz sucesso por aí E eu tenho fé na força do silêncio Se as cores vão berrando O sol ensurdecedor Fecho os olhos, outro mundo Vou morar no interior Transbordou a mesa ao lado Um tsunami arrasador Fecho os olhos, outro mundo Vou morar no interior Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio A fé que me faz Desaceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar E assim mergulhar No escuro Pular o muro Pra onda passa A fé que me faz Aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar No escuro Pular o muro Pra onda passa Eu vi um punk na farmácia Atrás de protetor solar Baile funk no plenário A ambulância quer passar Futebol Mesa redonda Exorcista Camelô A onda agora é outra onda Tsunami arrasador Eu tenho fé na força do silêncio Eu tenho fé na força do silêncio A fé que me faz Aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar E assim mergulhar No escuro Pular o muro Pra onda passa A fé que me faz Aceitar o tempo Muito além dos jornais E assim mergulhar No escuro Pular o muro Deixar a onda Deixar a onda Passar A onda Deixar 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 a onda